quem será que esquenta mais a lâmpada incandescente ou ferro de solda olá eu sou o davi rocha da silva sejam bem vindos aos meus canais o principal objetivo desse vídeo é nós descobrirmos através desse experimento quem esquenta mais utilizando esse multímetro inteligente que ele também tem termômetro a lâmpada ou ferro de solda visitem meus canais do youtube davi silva elétrica e cia eletricotando by davi silva zefa isca channel e pica da elétrica esses canais são voltados para elétrica eletrônica e conhecimentos em geral visitem esses canais se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais e quando visitar por gentileza deu joinha e compartilhe para os seus amigos e eu já tenho vídeo nos meus canais do youtube em que eu faço o teste de quem aquece mais em relação a lâmpadas né a lâmpada incandescente ou a lâmpada de led tá e nesse aqui eu quero fazer um teste para a título de experimento é claro que eu não sei eu não posso afirmar isso é claro que quem foi feito para esquentar foi o ferro de solda tá foi feito para esquentar e derreter solda a lâmpada não foi feita para esquentar a lâmpada foi feita para clarear o ambiente que isso fique muito claro nessa informação bom então o que é que eu tenho aqui desse lado eu tenho aqui uma lâmpada incandescente e essa é uma lâmpada de 100 watts se eu não me engano ela é de 100 watts ela esquenta muito tá ela esquenta a certo ponto que se você tocar aqui diz se descuidar e tocar você vai ter uma tempo uma queimadura né muito grande tá muito feia por isso que normalmente eu peço meus canais quando você for fazer os experimentos que eu apresento aqui é sempre está acompanhado com uma pessoa que sabe o que está fazendo e no seu caso se você for menor de idade pedir autorização para o seu pai e para sua mãe porque uma vez que eles se autorizarem eles vão estar ciente do que você está fazendo e caso aconteça algo fora do que deveria acontecer eles vão estar acionando né as pessoas responsáveis para te ajudar a sair daquele problema então desse lado eu tenho uma lâmpada incandescente desse lado eu tenho um ferro de sol daqui ó 40 watts daqui 127 volts frequência de 60 rétis tá e particularmente eu não sei qual é a temperatura máxima ou mínima dele eu não me lembro ter lido isso na embalagem tá o quanto ele chega de temperatura é quando em funcionamento eu já deixei um certo período de tempo esse esse ligado então nós vamos fazer isso agora como é que eu faço isso eu tenho aqui eu tenho aqui o multímetro inteligente eu vou ligá-lo automático tá vendo aqui ó alto de automático é automático para qualquer medição menos para temperatura tá então vou selecionar aqui ó na seletora aqui continua aqui alternada aqui continuidade aqui capacitores aqui frequência e aqui temperatura temperatura tá vendo aí ó deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó 2781 significa que a temperatura ambiente aqui tá algo em torno de 27 graus é claro que essa lâmpada já tá interferindo um pouquinho aqui nessa medida uma vez que eu setei aqui o multímetro tá aí eu posso por essa outra ponta né porque se eu colocar essa ponta antes de selecionar aqui ele fica apitando então vou deixar o multímetro aqui tem uma piscada aí que eu bati aqui no fio bom então que que eu vou fazer ó eu vou pegar aqui e olha lá vou encostar essa pontinha na lâmpada lá ó aqui assim aqui em cima assim e nós vamos ver aqui ó e deixa eu ver olha aí já tá em 113 e já está em 113 e já está em 113 e já está em 113 e o problema é que meu dedo lá perto vai se esquentando também tá e quando eu afasto a mão quando eu tiro a pressão aí ela perde temperatura e já está em 155 tá vendo ó basta eu tirar a mão lá perto de temperatura então eu preciso ficar com a mão pressionando ali esse é o problema que fica quente né deixa eu ver se aqui assim fica menos ruim aqui assim ó já chegou em 150 eu que deixei a mão correr então deixa eu tirar de novo colocar lá em cima aqui assim ó 149 155 163 nesse instante 169 e já está aqui 169 aí quando eu tiro a mão eu porque começa a aquecer meu dedo né aí cai um pouquinho deixa eu ver aqui cento ó cento e é que eu então é que eu tenho que tá tem que tá afastando meu dedo mas chegou em 169 tá ó tem que tem que ter uma certa pressão em cima daquela pontinha lá para nós termos 100% certeza de como tá a temperatura 150 160 160 162 169 169 166 167 68 69 170 170 179 172 então chegou a 172 agora mas eu não tô satisfeito com esse teste que que eu vou fazer eu vou pegar um recurso técnico aqui ó que é uma faca de mesa porque eu quero pressionar essa ponta na lâmpada assim ó aqui assim eu quero pressionar para ver se o resultado qual é o resultado tá que aí eu mantenho a minha mão longe da lâmpada tá escapou lá ó tá escapando vamos pegar de direita aqui assim se é para fazer um experimento faça bem feito né não é isso que eu prego nos meus canais fazer bem feito mesmo com a pontinha lá a pontinha é a pontinha que precisa ficar no lugar certo aqui ó deixa eu pôr aqui no lugar certo a pontinha suponho que aqui tá bom só que ela quer rodar e a lâmpada tá queimando essa proteção dela aqui assim ó deixa eu ver isso aqui é não dá para mostrar essa pontinha ela esquenta a minha mão é experimento né experimento é experimento olha lá ó cento e cento e cinquenta e cinco cento e sessenta vocês verem que o negócio esquenta muito ó cento e setenta agora eu diria que tá algo em torno de cento e noventa graus cento e setenta e dois é que eu não posso segurar aqui com a mão perfeitamente tá beleza então nós vamos agora vou encostar para a ponta do ferro de solda aqui ó olha lá vou encostar na ponta do ferro de solda já está em cento e duzentos e doze duzentos e nossa duzentos e noventa e seis duzentos e oitenta e oito duzentos e oitenta e cinco duzentos e noventa duzentos e noventa então vamos fechar com duzentos e noventa então a lâmpada aqui da maneira que eu consegui medir né com mais eficiência chegou algo em torno dos cento e oitenta graus essa aqui o ferro de solda não precisei nem demorar muito já chegou algo próximo de duzentos e noventa graus então respondendo a pergunta quem aquece mais dos dois esse aqui aquece mais algo em torno de duzentos e noventa graus trezentos graus esse aqui chegou algo em torno de cento e oitenta graus vamos fechar assim já que eu não tive precisão na medida esse era o principal objetivo do vídeo eu peço aos participantes do canal sempre que possível dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais eu sou davi rocha da silva simples assim e aí 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 e aí